Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, é a seguinte. Feliz é aquele que põe sua esperança em Deus, pois ele não permitirá jamais que sua esperança seja frustrada. Queridos, a cada novo amanhecer somos presenteados com a dádiva da vida. É uma oportunidade de começar tudo de novo. Cada semana que se inicia traz consigo a promessa de novas experiências, traz também novos desafios. E em meio a essas complexidades da vida é fácil sentir medo, perdido, desencorajado, até mesmo incerto sobre o que o futuro reserva. E a sabedoria contida no versículo de hoje, nos oferece uma luz para navegar pelas águas desconhecidas, águas desconhecidas da vida e então encontrar esperança em nossos corações. Essas palavras de hoje carregam uma certeza profunda, reconfortante. Dependentemente das circunstâncias que enfrentamos, dos obstáculos que encontramos, ou até mesmo das dúvidas que assombram, este versículo nos assegura que o futuro está à nossa espera. É uma promessa de que cada dia, de que cada semana que enfrentamos, trazem consigo a oportunidade de crescimento, de renovação, de descoberta. Agora, para compreendermos melhor as lições de hoje, imagine o futuro como um livro em branco. Um livro com páginas esperando para serem escritas. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, é uma caneta em nossas mãos, permitindo-nos traçar nosso próprio caminho. Embora não possamos controlar todos os eventos que ocorrem ao nosso redor, podemos controlar como respondemos a eles. O futuro a que este versículo se refere não é apenas um período distante. Sim, é também o amanhã que começa a cada manhã, a próxima semana que se inicia a cada domingo. A esperança é como uma chama frágil que arde dentro de nós. É uma centelha que nos guia através das noites escuras, dá incerteza e também nos aquece nos dias frios e dificuldade. Em nossa busca por uma vida significativa, a esperança é um farol que ilumina o caminho, tornando as possibilidades palpáveis, os sonhos alcançáveis. Que abraçamos então a esperança, assim nós estamos dando um passo além da mera sobrevivência. Não estamos apenas indo com a correnteza da vida, mas sim navegando com determinação em direção a um destino que escolhemos com muito cuidado. E a esperança nos capacita então a sonhar, a estabelecer metas ambiciosas, mas é um ambicioso saudável, é acreditar que somos capazes de alcançá-las. Só que a esperança por si não é suficiente. Ela deve ser acompanhada pela ação, e cada novo dia, cada nova semana, nos oferecem a oportunidade de traduzir nossos sonhos em ações concretas. Agora devemos nos lembrar de que a esperança é como um combustível que nos impulsiona a seguir em frente, mas é a ação que nos move na direção de nossos objetivos. Agora imagine que você deseja aprender um novo idioma. A esperança é o desejo ardente de se tornar fluente neste idioma. No entanto, a ação é o processo de estudar, de praticar, de persistir, mesmo quando encontrar dificuldades. É a ação que transforma a esperança em realidade, permitindo que você converse livremente na língua que deseja dominar. Também é importante esclarecer que a jornada da vida não é isenta de obstáculos. Em nosso caminho, nós encontramos pedras, desvios, encruzilhadas. E essas dificuldades não são um sinal de que a esperança é vã. Muito pelo contrário, são oportunidades de crescimento, de aprendizado. E cada desafio que enfrentamos, nos ensina lições valiosas e também nos fortalece. As pedras no caminho não devem nos fazer recuar, mas sim nos lembrar de que somos capazes de superar obstáculos, crescer com cada experiência vivida. A esperança nos permite encarar esses desafios com determinação, sabendo que no final, um futuro brilhante está ao nosso alcance. Um futuro que tanto desejamos está cada vez mais alcançável. A cada amanhecer temos essa oportunidade então de recomeçar. Podemos aprender com os erros do passado, celebrar as conquistas e em seguida seguir em frente com esperança renovada. E cada semana nos oferece-se em sete dias. Só que são sete dias repletos de potencial. São sete dias que estão nos convidando a definir metas, estabelecer intenções e também trabalhar em direção aos nossos sonhos. Então, queridos, o versículo de hoje nos lembra de que a esperança não é apenas uma emoção efêmera, mas uma promessa sólida de que o futuro está repleto de possibilidades. Cada novo dia, cada nova semana, são convites para abraçar essa promessa, nutrir a chama da esperança e traduzi-la em ação. À medida que você enfrenta cada amanhecer, lembre-se então de que o futuro está à sua espera. Independentemente das pedras no caminho, até mesmo dos desafios que possam surgir, a esperança é sua aliada constante. Ela é a sua força que o impulsiona a começar de novo, a perseverar e também alcançar as estrelas. E esta reflexão, que esta palavra, inspira então você a abraçar um novo dia, esta nova semana com esperança renovada, determinação e ação, sabendo que o futuro brilhante que você deseja está totalmente ao seu alcance. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque a sua participação logo abaixo nos comentários. E assim, faço hoje esta oração com você, faço esta oração especialmente por você. Senhor, à medida que iniciamos este novo dia, agradecemos pela dádiva da vida, pelas oportunidades que cada amanhecer traz consigo. E Senhor, pedimos que tu nos conceda hoje, de modo muito especial, a sabedoria para compreender o poder da esperança em nossas vidas. que possamos entender que a esperança não é apenas um sentimento fugaz, mas sim uma âncora segura que nos guia pelas águas turbulentas da vida. Ajuda-nos, então, a abraçar a esperança em todas as circunstâncias, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto, cheio de desafios. E possamos lembrar que, com tua orientação, a chama da esperança em nossos corações reacende. Podemos, então, superar qualquer obstáculo que encontrarmos. Senhor, dá-nos a força para agir de acordo com a esperança que temos. Ajuda-nos a transformar nossos sonhos e desejos em ações concretas. Capacita-nos a enfrentar os desafios com resiliência, com muita determinação, sabendo que cada passo que damos nos aproxima do futuro brilhante que tu tens para nós. Ou sente-nos a graça de aprender com as dificuldades, de crescer com cada experiência e vejamos as pedras no caminho como oportunidades de crescimento e não como obstáculos intransponíveis. E possamos, com tua ajuda, transformar cada desafio em uma lição valiosa que nos fortalece. E à medida, Senhor, iniciamos este novo dia, esta nova semana, comprometemos-nos a começar de novo, renovados pela esperança. E guia-nos, Senhor, em nossa busca por um futuro com significado e propósito, que possamos contribuir para algo maior do que nós mesmos, buscando sempre maneiras de fazer a diferença na vida dos outros, na sociedade como um todo. E com humildade, Senhor, com confiança e gratidão, entregamos a ti este novo dia, esta nova semana, que tua presença esteja sempre conosco em cada passo que termos. E que a esperança em nossos corações seja uma luz que nos guie, até mesmo nos momentos mais escuros da vida. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é uma grande alegria, é um privilégio ter a sua companhia. E se for possível, hoje, deixe a sua participação logo abaixo nos comentários. Deixe o gostei no vídeo, se você gostou, se foi importante para você, e também compartilhe. Leve esta mensagem a mais e mais pessoas. Um grande abraço, que Deus te proteja, proteja também toda a sua família, e aguardo novamente a sua presença, a sua companhia, aqui no nosso próximo encontro. Claro, se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.